Bom dia a você de casa! Bom domingo, você que está acordando agora, que já acordou faz tempo, ligadinho aqui na TV Guará, começando agora o programa no bairro. E eu estou, sabe aonde, gente? Aqui no Master da Emissora, onde nós fazemos o controle e o gerenciamento da emissão de sinal para toda a nossa grande São Luís. É a Miracy, é ela que, na verdade, está operando o Master e controlando o sinal para que você tenha uma boa recepção aí na sua casa. No programa de hoje, nós vamos ver uma matéria a respeito das elevatórias do sistema de captação de esgoto da cidade operária. Não anda nada bem, não, e você vai acompanhar. O que mais? Você vai conhecer como funciona o comércio local da cidade operária. Comércio forte e atuante, que faz com que o bairro seja extremamente requisitado por todos os bairros adjacentes na compra de produtos. Ah, e outra, não perca, um projeto social fantástico que nós tivemos a oportunidade de ir lá participar e conferir. Tudo isso e muito mais agora, no bairro. Diretamente da Switters, aqui da TV Guará, nós vamos iniciar o nosso programa. Mas o que é Switters? Na verdade, gente, aqui é onde eles controlam todas as câmaras e todas as atividades nos estúdios aqui da TV. O pessoal aqui controla todas as imagens que você recebe aí na sua casa. Bacana, eles são os geradores aqui. Pessoal que trabalha a finco. O convite está feito. Vem conhecer a TV, vem ver como funciona. É uma máquina joia. Agora, vamos falar de alguns problemas aqui na cidade operária. Na cidade operária, numa visita que nós fizemos ao presidente da Associação de Moradores, e ele fez questão de nos acompanhar falando do problema do esgoto da cidade operária. Um problema seríssimo e que você vai ver na íntegra toda a visita que fizemos junto com o presidente da associação. Olá, você de casa, meu amigo, minha amiga. Sabe onde nós estamos? Na cidade operária, como sempre. Agora, olha o endereço. Rua da Bacia. Mas eu não entendi por que esse nome Bacia. Aí a curiosidade foi grande e aí nós fomos atrás de quem conhece a história. Nós estamos aqui ao lado do presidente da Associação de Moradores da Cidade Operária, o senhor Maciel. Primeiramente, muito obrigado por nos atender e ter aceitado o convite para contar um pouco da história da cidade operária. Senhor Maciel, por que Rua da Bacia? Rua da Bacia porque tem duas bacias, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, onde realmente todos os degestes que vinham do conjunto eram tratados nesse local aqui. E por isso chama Bacia. O senhor quer dizer dejeto, significa que todo o esgoto que era produzido pela cidade operária, ele vinha para essa área que nós estamos vendo aqui agora e para essa que está aqui. São duas bacias. Exatamente. Então, aqui que vinham todos os degestes, eles eram através do elevatório, traziam para cá e daqui seria tratado e ia para o mar. Aqui com a água já tratada, água mais ou menos limpa, mais ou menos limpa. Então, peraí um pouquinho, vamos entender. O conjunto, a cidade operária, quando ela surgiu, então ela tinha um projeto de infraestrutura muito grande, é isso? Olha, no início logo, aqui nos anos 70, essa área aqui todinha era uma área produtiva, onde os três povoados, Mata, Mata, Maiobinho e Santa Bárbara, esse pessoal, eles produziam dessa área aqui. Eles tinham a plantação de mandioca, milho, macaxeira, todo tipo de produto eles plantavam. Inclusive, nessa região tinha dois rios, onde também eles cultivavam hortaliças e tinha também muitos peixes, eles tinham mesas fartas de peixe. Mas, quando chegou nos anos 80, que foi criado o projeto para construir 15 mil casas na cidade operária, que hoje é a cidade operária, que foi construída inclusive 7.500 casas, aí sim, foi que criou, foi feita essa bacia para poder trazer exatamente os dejetos, os esgotos para cá, para poder sair uma água limpa, para sair para o mar água limpa. Só que não deu certo, os elevatórios pregaram e não deu certo para funcionar exatamente como foi o projeto original. De quem que era a responsabilidade para fazer essa coleta e jogar o dejeto aqui? Essa é a CAEMA, a CAEMA que realmente tem toda essa responsabilidade, inclusive a gente colocou, através da comunidade colocou no Ministério Público para ver, para funcionar novamente, só que aí foi ocupada a área, aí ficou difícil da gente mexer. Aí o governo ficou protelando, protelando e até hoje não deu uma resposta sobre esse caso aqui. Isso aqui é tudo invasão então? É, tudo ocupação, inclusive essa área aqui, tinha uma área lá onde hoje é o... lá perto da Areinha, na Areinha, tinha uma ocupação por nome Vila Lobão. E essa Vila Lobão, nos anos 90, no governo João Alberto, foi transferida esse pessoal todo para cá. E sem título de posse? Ninguém tem posse de nada aqui, e todo mundo não tem título de nada aqui. Agora, conta aí, no meio do caminho para cá, nós estávamos passando, não só que o senhor mostrou a elevatória, mas o senhor falou que até os rios que hoje foram canalizados, que passam embaixo das ruas que nós passamos lá, certo? Esse rio, inclusive, vai soltar lá no Geniparana. É, eles descem para o rio que é o rio Antônio Estevam, que é o rio da Mata, e também o rio Paciência, que de tanta paciência se acabou. Então, hoje, nós vamos mostrar, inclusive, como está hoje, os dejetos que descem tudo para nossas praias. Hoje, as nossas praias estão todas polidas, exatamente porque esses dejetos, em vez de vir para as bacias, para ser tratada, está indo lá para as praias, onde nós vamos tomar banho de fezes. Não é mais de água salgada, e sim, água de fezes. Vai tudo direto, saiu do vaso sanitário e vai direto. Não tem problema, é só fezes de ricos, fezes de pobres, fezes de tudo. Vem, vem comigo, vem comigo aqui. Vamos ver esse outro lado da bacia aqui, certo? Então, vocês acompanharam a bacia desse lado aqui. Olha aí, gente, reparem, existe uma outra bacia aqui, certo? Que é uma história bonita que nós descobrimos, porque quando nós descobrimos a rua da bacia, mas por que a rua da bacia? Aí, fomos atrás do senhor Manuel, que, gentilmente, aqui também era uma outra área de, na qual a água, os dejetos de coleta, de esgoto, jogavam para cá. É, exatamente, porque saía de uma bacia para outra. Na proporção que a água passava de uma bacia para outra, a água se tornava mais limpa. É esse, porque lá na frente tem o... Vem para cá, vem para cá, vamos ver o pessoal ver aqui de casa a bacia atrás da gente lá, senhor Manuel. Tem a canalização todinha, a canalização entra lá na frente e de lá vem para cá. Aí a água vinha, a promoção aqui ia acumulando, ia ficando os dejetos, ia passando para outra bacia, aí já ia sair a água mais ou menos limpa. E daqui ia para o mar, mas aí a água limpa. Só que isso aí acabou, não existe mais isso aí. Resumidamente, a cidade operária, que era inicialmente um conjunto habitacional, pelo que eu entendi, de 15 mil casas, foram construídas 7.500. Isso. O senhor estava me falando que das 7.500, aquelas pessoas que foram sorteadas não vieram. É, porque na época que, quando foi em 86, foi em 86 que foi feito o sorteio no governo Luís Rocha, o conjunto estava totalmente coberto pelo mato e todo saqueado. Já tinham levado telhado, tinham levado tudo de porta, as casas estavam todas totalmente saqueadas. Então, os contemplados não quiseram vir, até porque não tinha água, não tinha transporte, não tinha segurança, não tinha nada. Aí os sem teto ocuparam. Então, a vinda dos sem teto, aí foi que a confusão gerou. Aí teve intervenção da polícia, isso no dia 8 de março de 87. Aí o governador recelete, repitado as cafetetas, teve na cidade operária e aí ele disse lá na reunião que quem estivesse na casa, esse era o dono. A correria foi tão grande para ver quem chegava primeiro na casa. E peraí, mas essa é a história mais bonita. Agora nós temos mais história para contar outros lugares. Então, olha lá gente, vocês estão apreciando então a invasão da bacia, certo? Isso foi uma área de tratamento de esgoto, de dejetos de esgoto. Então, reparei, é uma área que está invadida. Eu não sei, não é da minha competência avaliar isso, eu não sei nem a competência do solo, certo? Como que está para essa invasão? Eu acho que nós vamos ter que correr atrás dessa informação, certo? Mas nós temos mais história para contar, não temos? Isso, temos demais. Então, vamos sair agora, nós vamos para onde? Vamos agora, lá onde desce exatamente o esgoto que era para vir para cá, aonde desce agora para as praias. Então, vamos lá ver o que aconteceu, o que a nossa querida e amada Caema fez. Vamos lá. Bom, seu Marcel, nós saímos lá da bacia e agora aonde nós estamos? Nós estamos em um dos elevatórios que todo dejeto vinha para cá e daqui era jogado lá para as bacias. Daqui que fazia o transporte para lá, através de bombeamento. Fazia o bombeamento daqui lá para as bacias para poder ser o tratamento lá naquele local que nós estamos lá. Muito bem. E agora, não tendo mais esses elevatórios, que está tudo inoperante aqui pelo que nós estamos vendo, o que está acontecendo com esses dejetos? O dejeto desce para o rio que vai parar na praia. E agora nós vamos para o rio? Nós vamos para o rio. Então, vamos no rio ver o que é que está acontecendo. Rio que se acabou. Rio que se acabou. É o rio da Mata, o rio Antônio Estevam da Mata, o rio da Mata, onde o pessoal produziu e hoje se acabou. Agora o que corre ali não é água, mas... Só dejetos. Só dejetos. Dejetos, certo. Você vai ver lá. Vamos lá ver. Bom, conta, senhor Marcel, que rio é esse aqui que nós estamos vendo aqui agora? Esse aqui era o rio Geniparana. Aí continua o rio da Mata, que é o Antônio Estevam, aí o rio Batuba, que é o mesmo, rio São João, que é o mesmo, até chegar no mar. Esse rio que é o Geniparana, ele vai estar passando pelo bairro da Geniparana, é isso? Ele vai passar no Geniparana, passa na Mata, passa no Batuba, passa no rio São João, que é o rio São João. Aí de lá vai dando o nome, até chegar na praia, para você estar vendo. Aqui já está desse jeito, imagina quando chega na praia, como é que não está esta água aí. Onde os turistas que vêm de fora, estão a banho. Isso é o rio, isso eu quero saber, onde é que está o meio ambiente, para olhar essas coisas lá. É, nós estamos vendo pássaros ali. É, já estou acostumado já. É, rapaz, é simplesmente lamentável. E agora, como nós começamos essa matéria, certo? A Prefeitura, por intermédio do secretário José Silveira, já se manifestou a respeito. E isso, ao meu entender, eu posso estar equivocado, é de responsabilidade da CAEMA, agora nós vamos procurar a CAEMA. Nós queremos saber o que vai ser feito com isso aqui. Agora tem mais história para nós, não tem, seu Matheus? Mostrar aqui a Avenida Tancredo de Neve, que nós estamos aqui no bairro Recanto dos Pássaros, aqui também o bairro Janiparana. Então aqui, você vê os buracos que estão também, nós temos que mostrar os buracos que estão atormentando. Agora eu quero saber da CAEMA, o que ela vai fazer com esse pepinão. E é grande, né? Eu também estou querendo saber como é que eles vão fazer, porque todo recurso que foi investido nesse elevatório, lá nas bacias, estão no esgoto. Estão no esgoto. Não, não estão, eles estão fora do esgoto. Estão fora do esgoto, então... Eles deveriam estar dentro. Então vamos ver onde é que está. Ah, muito bem. Deveria estar dentro, mas está fora do esgoto. Nós vamos lá. E aí, pessoal da CAEMA, por favor, nos receba. Nós vamos agora conversar com vocês. A gente vai dar uma pequena parada e logo depois do segundo bloco, vocês vão ver como está a situação do Rio Paciência, mediante a tudo isso que você está vendo. Não sai daí não. É rápido. A gente já volta. E você acha que já viu de tudo em relação ao que nós estamos mostrando na matéria sobre a situação do esgoto aqui na Cidade Operária? Não, não viu não. Tem muito mais que nós vamos ver agora. Acompanhe. Iniciando agora esse segundo bloco e depois de uma longa caminhada, eu e o meu amigo Maciel, que é o presidente da Associação dos Moradores da Cidade Operária, nos trouxe agora no Rio Paciência. É verdade. Eu quero dizer a você o seguinte. Este rio aqui, nos anos 70, o povo da Maiobinha cultivava hortaliça aqui, nessa margem, caçava, pescava nesse rio aqui. Hoje você vê a situação que se encontra este rio. Só dejetos, fezes que vêm do conjunto. E daqui para frente, a quantidade de conjunto que está sendo construído, claramente vai cair nesse rio aqui. E vai desembocar lá na praia, onde nós vamos tomar banho. Isso realmente é triste. A gente está mostrando isso aqui, a gente vê que nós queremos que o meio ambiente tome uma providência, nesse caso aí, não deixar acontecer. Se o conjunto for construído, fazer um sistema de tratamento de esgoto, para que não desça para os rios que estão todos contaminados. Bom, esse é um apelo aqui do meu amigo Maciel, presidente da Associação, e que nós já falamos no primeiro bloco, que nós vamos atrás lá da Caema, para que ela possa se manifestar a respeito. A situação, gente, é tão grave que você vê fezes passando por aqui, e ainda também a falta de educação das pessoas, que nós encontramos aqui, olha lá, chinelo, olha aqui, chinelo, tem uma bota aqui enterrada, está vendo? Uma bota, um pé de sapato, certo? Resto de gases, pano, gases com sangue, o que nós encontramos ali é uma quantidade enorme. Ali você repara que tem até um pneu, olha lá, vê se você consegue pegar lá, um pneu ali, olha lá, um pneu enterrado. Óbvio, precisa fazer uma limpeza? Precisa, mas não adianta só a Semosp, não adianta a Caema vir fazer limpeza, se nós não criarmos um sistema de educação, aonde as pessoas se conscientizem que não é para jogar lixo nas margens dos rios. Olha o que está fazendo com esse rio. E a Caema fazia a sua parte, não deixar direto o esgoto caindo um rio, porque isso é um rio, tá? Então, o que eu saiba, não está certo, mas em todo caso, nós vamos ouvir deles o que é que está acontecendo. Eu acho que, infelizmente, o lugar é lindo, é maravilhoso, uma vegetação farta, um cheiro horrível e um rio. Que haja paciência como ele está. Agora, nós estamos na Avenida 1, é isso? É Rua 1? Avenida 1 do Jardim América. Avenida 1 do Jardim América. Gente, aqui, também conhecido como Marco Zero, foi onde tudo começou na cidade operária. E o senhor Maciel, que, na verdade, tem sido um grande historiador para nós, vai continuar falando. Conta para nós, como isso aconteceu? Como foi falado antes, o conjunto de cidade operária, nos anos que foi criado o projeto de 15 mil casas, ele foi construído apenas 7.500 casas. Só que foi concluído em 83. Já no governo do Irocha, foi feito o sorteio, já três anos depois, né? E aqui é tarro-mata. Esse setor aqui era o conjunto de cidade operária, que são seis unidades. Tem a 101, 201, 103, 203, 105 e 205. Então, são seis unidades o conjunto de cidade operária. Esta área do lado esquerdo que estamos, era totalmente mato. Não tinha, aqui era tudo, até a rua era cheia de buraco. Então, o conjunto era todo aqui. O conjunto nasceu para cá, então. Então, aqui a associação foi criada exatamente em 87, exatamente junto com o movimento popular, na época a igreja João Calabria, através do Paulo Valdemar, irmão Nestor, a liderança Pedro Câmara, nosso inédito, Lúcia Diniz. Então, foi um grupo de pessoas que realmente formaram o movimento popular para defender esta causa que é hoje a cidade operária. E ela cresceu muito, né? Graças a Deus tem um avanço. Hoje nós temos o Socorrão 2, temos o PAN Cidade Operária, temos o quartel, o 6º Batalhão de Polícia Militar. Então, nós temos uma série de empreendimentos que realmente conquistamos para o nosso conjunto. Olha, então, num projeto inicial de 15 mil casas, acabaram sendo construídos 7.500. Nós vamos fazer aí, dentro disso aí, cada casa tendo o quê? Quatro pessoas, não é mais ou menos isso? Então, 60 mil famílias mudaram para cá, no início da cidade operária. Exatamente. E hoje nós temos uma população de 250 mil na região cidade operária. Ou seja, um crescimento considerável. Um crescimento enorme. Então, hoje, a imensidão maior área de moradia, de habitação, é a região cidade operária. Agora, deixa eu fazer aquela pergunta cruel. É um bom lugar para se morar? Tranquilamente. Tranquilo, é que eu gosto demais de morar aqui. Eu tenho 26 anos aqui. Então, graças a Deus, eu estou tranquilo. Moro até minha casa aqui, sou domiciliado aqui. Sou presidente aqui desta entidade, aqui é a Associação de Moradores. E estou aqui lutando e mostrando a realidade do que hoje se encontra. Nós podemos melhorar, mas ainda é um ótimo lugar para se viver. Tranquilo. Eu vou dizer para você. Nós passamos esse mês inteiro aqui na cidade operária. E eu, particularmente, fiquei encantado com esse bairro. Com, não só com a feira, com o comércio, com tudo que há de bom aqui nessa cidade. E olha, eu vou um pouco mais, sabe, seu Marcelo? O que mais me encantou e o que mais me emociona são as pessoas. A gente daqui é joia. E eu só tenho a agradecer ao meu amigo presidente por ter nos dado a honra desse bate-papo e ter apresentado um pouco da cidade. E estamos aqui à disposição. A Associação de Moradores está à disposição de vocês aqui. E a TV Guará também. Beleza? A nossa produção entrou em contato com a Caema e até o fechamento desse programa nós não obtivemos resposta. Eu gostaria que, em respeito a você que está nos prestigiando, dizer que nós continuaremos tentando, junto à Caema, para que ela possa nos dar um parecer da situação como se encontra aí na cidade operária. Mas nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí, não. Por favor, daqui a pouco a gente volta. É rápido! Cidade Operária Um bairro com aproximadamente 250 mil habitantes tem um comércio local muito forte com muita história realmente para contar. E hoje você vai acompanhar algumas histórias. E para contar um pouco a história do comércio aqui da cidade operária, está ao meu lado Francisco de Souza Pina, que está aqui desde o início da cidade operária ou do Jardim América? Jardim América. Na verdade, você estava antes na cidade operária? É, eu estava na cidade operária desde 89. E quando começou aqui o Jardim América, eu vim para cá já no início. A história aqui, nós estamos batendo papo nos bastidores, ele era vendedor de uma loja lá na cidade operária, não é isso? Isso. E aí ele resolveu casar, não é isso? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Você veio para cá e montou um comércio seu? Eu já trabalhei com o meu irmão na cidade operária e em 92 eu vim para cá para o Jardim América, já com um ramo de construção, de material de construção. Mas nós vimos uma foto lá, era só essa porta aqui que você tinha, que você começou? É, era só uma garagem aqui, na lateral da casa. É. Aí que a gente começou. De lá para cá... É. Bom, você começou em 92 e o prédio você construiu ele e terminou em 98. 98. De lá para cá, tu casou, teve seus altos e baixos, muitos baixos, Francisco? É, é difícil, né? Começar do zero assim é meio complicado. Só muito trabalho mesmo. Agora, tem que acreditar e fazer com muito amor ou não? Tem que gostar. Gostar muito? Se não, desiste. Desiste. Ó, de novo, lembra o exemplo do lenço? Você não ficou com o lenço enxugando lágrima quando estava ruim, não? Ficou? Não, não, não. Você enxugou o lenço, você usou só para enxugar o suor do trabalho? Só o suor do trabalho. Então, para você aí de casa, não usa lenço para enxugar lágrima. Se eu pegar alguém chorando na rua, eu vou chamar a atenção. Eu quero você usando o lenço para enxugar o suor do trabalho. Ele acreditou. De 92 para cá, ele estabeleceu-se aqui no Jardim América, na avenida, essa aqui é a Avenida 1? Avenida 1. Avenida 1. Casou, duas filhas. Duas filhas. Então, cria as duas filhas daqui do seu comércio? Daqui do comércio, é. Quantos funcionários hoje? Nós temos sete. Sete funcionários, que são mais sete famílias que também vivem disso? Isso. Muito bem. E você, eu tenho certeza que nessa história desses muitos anos, muitas casas foram construídas que saíram material daqui, não foi? Ah, muito. A gente tem cliente aqui desde o início do comércio aqui. Faz uma diferença essa relação com o cliente, essa proximidade que você gerou, essa amizade, vamos dizer assim, com o cliente que você conquistou nesses anos? Exatamente. Vira uma amizade já, né? É. Muito tempo, a gente fica muito conhecido aqui, já não é aquela questão de cliente já, já é amizade mesmo. Chico, quebrou o piso aqui da minha casa, manda tantos metros. É só ligar. Ligar que a gente manda. Deixa eu te falar uma coisa, mas você está ampliando também o prédio aqui para o lado também? Exatamente. Nós estamos com uma obra aqui do lado, para a ampliação do comércio. Aos poucos, também começamos agora. A questão é, vem cá, vamos lá mostrar o prédio que ele está fazendo novo aqui. Vem cá. Vamos atravessar a rua aqui, só para você ver. Esse prédio que está aqui atrás, ele também está construindo agora. Agora, qual é o exemplo, gente, que nós temos que falar? Primeiro, da história. Quantas pessoas, você lembra, se tem mais alguém que na época que você começou, como comércio, começou com você e está aí ainda? Não. Da época, não conheço mais ninguém, não lembro de ninguém que está... Muitos que começaram a fechar? Fecharam. Por quê? Incentivo, que a gente não tem muito, né? O governo não incentiva muita gente, não dá um apoio mesmo para os pequenos empresários, né? Aí é difícil mesmo. E aquele que não acredita, acaba fechando as portas? Acaba fechando, acaba desistindo. E você não desistiu? Não desisti, não. Estou firme e forte aqui. Este é o exemplo. Nós estamos falando de um bairro que é um bairro novo, certo? A cidade operária, o Jardim América, o Jardim América é mais novo ainda do que a cidade operária. Ele começou junto com o bairro do Jardim América em 1992 e hoje é um grande comerciante aqui, tá? Mas o grande comerciante que continua com a raiz, com os pequenos clientes que começaram com você. Exatamente, os pequenos clientes. Mas de grão em grão? De grão em grão. Agora, Francisco, como que você vê esse crescimento econômico no bairro aqui do Jardim América, cidade operária? Eu não sei. Aonde você atende? Qual a sua abrangência hoje? Bom, nós atendemos os bairros das redondezas aqui, né? Janaína, Cidade Olímpica, Santa Efigênia, Jardim Tropical. A gente atende toda essa área aqui, não só Jardim América, mas os bairros vizinhos aqui que fazem parte também. Então, o pessoal que está fazendo construção, está no mercado, eles vêm justamente comprar aqui na cidade operária, no Jardim América. Exatamente. E como você vê o crescimento do comércio para a cidade operária e para o Jardim América? Bom, tem crescido bastante essa área da construção. Está muito bom. E em outros comércios que você, óbvio, não atua, mas o pessoal está construindo e abrindo novas lojas? Tem bastante. Está sempre abrindo novas lojas aqui no ramo de construção. Legal. Então, deixa eu falar. E a concorrência? A gente sempre aquela pergunta danada. E a concorrência? É bom ou ruim para você? Não, é muito bom. A concorrência é... Quanto mais comércio, mais cliente. É isso aí. É uma visão fantástica de como crescer no mercado. E aí está um bom exemplo do meu amigo Francisco, aqui do Comercial Pina, na Avenida 1. Certo? Então, se precisar de material de construção, vem procurar quem? Francisco, aqui no Comercial Pina. E até por telefone você está fazendo entrega? Pode ligar que a gente manda o material. Olha, um grande abraço a vocês e muito obrigado ao meu amigo Francisco por esse bom exemplo, por ser um pai de família, que sustentou toda a sua família e cresceu com o comércio que está prosperando. Sucesso que você tenha muitos mais prédios construídos daqui para frente. Eu que agradeço vocês aí, a equipe toda aí, pelo espaço. Muito obrigado. Gente, para nós falarmos do potencial econômico aqui da cidade operária, nós estamos na avenida, na principal avenida de acesso, onde se concentra a maior quantidade de comércio varejista. É um grande polo de comércio, é um grande polo de negócio, e você vai conhecer um pouquinho conosco. Vem comigo. Vem, vem, vem. Olha aí, muita gente acreditando. Está vendo? Mais uma loja inaugurando aqui, na avenida principal. Vem comigo, vamos ver o que nós temos mais. Olha o restaurante, eu estou com uma fome, gente. Olha o restaurante aqui. Olha a comida, já acabou o almoço hoje? Não, não acabou. Já, a clientela já veio para almoçar, então. Já encheu, já, o pessoal já encheu o bucho. Ainda vai vir gente? É, o pessoal do comércio tem que vir comer, muito bem. Vem cá. Outra curiosidade aqui do comércio local na cidade operária é que a maioria das lojas fecham na hora do almoço. Isso porque o local de trabalho é tão próximo à residência que a maioria das pessoas vão almoçar em casa. Outra curiosidade é que você não encontra ponto disponível para alocação. E ainda esse comércio, ele atende todas as adjacências aqui da cidade operária e mais São José do Ribamar. É um baita investimento e um potencial econômico muito grande para o bairro. E não é só a vida econômica que movimenta o bairro da cidade operária. Existem muitos projetos sociais. Um dos projetos sociais que nós tivemos a honra de participar e estar acompanhando foi o Feras do Taekwondo, na qual a minha querida e amada diretora me botou para apanhar. E essa matéria o pessoal pediu para rever e nós vamos reapresentá-la para você. Dá uma olhada nisso. O projeto Feras já tem há três anos aqui no bairro da cidade operária. Na realidade, eu já trabalho com o projeto social há um bom tempo, até porque eu iniciei a prática do Taekwondo com o projeto social. E hoje, depois que eu sou formado em Faixa Preta, eu montei esse projeto pela minha associação, que é a Associação Feras do Taekwondo. E a gente beneficia as crianças e os jovens daqui do nosso bairro, da cidade operária. Não só a cidade operária, como a adjacência. Nós temos atletas aqui, Cidade Olímpica, Janaína, Jardim Tropical e outros bairros aqui próximos da cidade operária. Hoje, nós temos 280 atletas treinando aqui no Projeto Feras. Nós temos aulas segunda e terça, nós descansamos na quarta e treinamento quinta e sexta. Eu estou aqui com o pai de duas alunas desse projeto Feras do Taekwondo, do professor Arthur. E aí, Fabiano, como você ficou sabendo desse projeto? O Arthur era meu amigo de infância, né? E ao decorrer do tempo que ele começou a fazer Taekwondo, aí aconteceu que eu resolvi colocar minhas filhas por intermédio dele, justamente para ajudar na educação delas. Entendeu? Ok. Aí eu pergunto, Emily, há quanto tempo que você está fazendo algo? Eu acho que faz quatro meses. Quatro meses? Meses. Três ou quatro meses? É. E a neta, quanto tempo, neta? Um ano. Um ano? E você já andou disputando campeonato, é isso? Já. E você ganhou alguma coisa? Já. Ok, vamos lá. Tcharop! Isso, que eu sei, né, que nem... Quero que te obir posição de luta, posição de luta, se já... Solta as pernas, vai, vai, vai. Isso, vai, 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 vai! Super funcionando! Falei, vai! Que, que é isso, que é isso, que é isso? Par genau. Cumprimenta Obrigado, muito obrigado pela sua presença Cumprimenta 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 Desvalorização mesmo do espaço escolar. Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, foi meio assim assustador. Mas aí a gente viu a necessidade de fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí eu me juntei a uma professora de língua portuguesa e outra de história, e nós elaboramos um projeto chamado Palavras ao Vento, um projeto de leitura e escrita, cuja etapa final era um concurso de produção textual e o festival de poesia da escola. Cadê o livro? Ah, está aqui, eu já estou procurando aqui. Vocês estão vendo eu procurando? É porque, na verdade, existe um livro. Olha aí, olha. E o projeto Palavras ao Vento, ele resultou no festival de poesia da escola, que é o Poemar, no qual todos os alunos participam da oficina de produção textual, cada um produz o seu próprio texto e passa por eliminatórias na sala de aula, no pátio, até chegar na final, cujo prêmio principal sempre foi livros. A gente sempre teve a preocupação, porque, afinal de contas, era um projeto de leitura e escrita que tinha que incentivar a leitura, o prazer pela leitura. E aí o projeto foi dando certo, começou só com duas turmas de oitava série. Agora, deixa só um minutinho, professor. Nós temos aqui um ator que, inclusive, você casou recentemente, não é isso? Sim. Não. Quantos filhos já tem? Não tem nenhum, não. Não, não tem nenhum, não. Porque estavam falando que você tinha casado, já tinha filho, como é que é? Está namorando só? Não. Não. É um ator compenetrado. Você faz o papel do que nessa peça? Da ressurreição de Cristo. Mas você faz o quê? O Jesus Cristo? É. Isso. Eu vi ali você aparecendo, bonito, tudo, né? Conta para mim, por que fazer esse teatro? O que você está enxergando de bom para você, Paulo? Eu gosto de fazer teatro. Gosta? E entrosamento com a equipe, é legal? Todo mundo te trata bem? Trato. Ninguém fica zoando de você porque você é pequeno? Não. Muito bem, está vendo? O pessoal nada a 10. Por que fazer teatro? Porque o teatro, ele nos proporciona um mundo diferente, longe das drogas, longe da violência. Longe de tudo que é ruim, ele nos traz só coisas boas. E com o teatro, a gente aprende a conviver com a sociedade. A ter amigos, que é o nosso bem maior, os amigos. Conta para mim, em termos de profissão, o que você espera? Porque crescer não, porque você já é uma moça. Agora, né? É brincadeira, né? Então, o que você vai ser quando crescer? Gente grande. Bom, aí, em termos de profissão, o que você pretende seguir? Eu pretendo seguir pedagogia. Por enquanto, não estou estudando de fato. Mas, quando eu começar, meu ponto certo vai ser pedagogia. Muito bem. Agora, deixa eu falar mais. Tem tudo a ver com pedagogia, a arte de encenar. Porque nós temos todos aqueles jogos lúdicos, todo um trabalho feito para a educação que estaria muito engajado. Mas, agora tem mais, né, professor? Agora eu vou mexer mais com o pessoal. Quem aqui vai ser vendedor? De carro. Porque dizem que, né, vendedor de carro fez teatro. Vocês conhecem algum que passou por essa escola, não? Não? Ah, dizem que é vendedor de carro. Tem muitos vendedores aqui que é um verdadeiro artista. Eu conheço, ó, um monte, viu? E das concessionárias, por exemplo. Um grande beijo aí para o pessoal de todas as concessionárias que estão nos prestigiando. E aí? Bom, e você pretende fazer o quê, meu filho? Ser professor. Também? Oi? Também professor. Também, mas também por causa do teatro, essa questão de me desinibir, de comunicar com as pessoas. Foi o teatro que, bem dizer, me quis, me levou a essa escolha. Você acha que o teatro, ele desinibe as pessoas? Com certeza, até porque o teatro dá uma visão de mundo diferente para qualquer pessoa. A gente perde a vergonha de falar em público, de demonstrar nossos sentimentos e ajuda em qualquer ramo de vida, em qualquer profissão que a gente queira seguir. Você sabe que, durante muitos anos da minha vida, viu, professor Wilson? Eu dei treinamento para uma montadora, né? Então, eu viajei o Brasil inteiro ensinando o vendedor como você deveria tratar os clientes, as posturas, forma de recebê-lo. E uma das coisas que eu sempre falava para ele é que você tem que realmente ser um artista. Porque quando você está no palco, ensinando uma peça, e um ator, que é um colega seu, está ali contracenando com você, e ele ou agride ou fala palavras, né, que automaticamente poderiam agredi-lo, faz diferença? Não, não faz diferença porque ele já está preparado para reagir para aquilo. Porque se ele já tem uma formação de que sabe que aquilo é errado de se fazer, a gente não vai responder e não vai sair do papel que a gente está ensinando no teatro. Muito bem, é o que todos nós devemos fazer no dia a dia. Quando você estiver ali, minha filha, que estiverem descendo a lente, em cena, faz de conta que não é você. E agora, infelizmente, nós vamos ter que parar por aqui. Ao lado do professor Wilson Chagas, que está dando um belo exemplo de um projeto, e que muitas escolas possam estar seguindo justamente ideias maravilhosas como essa. Agora, nós podemos ver uma palhinha do pessoal treinando aí, já ensaiando para o São João? Claro, claro, a gente pode sim dar uma palhinha para que os espectadores possam ver qual vai ser o nosso, como é que é o nosso baião de seis. A imagem é meu, o teu corpo do Juremar, a imagem é meu, o teu corpo do Juremar. A imagem é meu, o teu corpo do Juremar, a imagem é meu, o teu corpo do Juremar, a imagem é meu, o teu corpo do Juremar. Professor Wilson, parabéns, projeto fantástico, reunir jovens e dar instrução é a coisa mais linda desse mundo. Que você continue abençoado e com esse projeto por muitos e muitos anos. E você de casa, não perca, hoje, domingo de Páscoa, tem uma apresentação deles, vocês viram na matéria, não perca. Bom, nosso programa, infelizmente, está acabando. Você, mande o seu e-mail no bairro arroba tvguará.com, mande sua mensagem, mande sugestão de matéria, mande projetos de vidas fantásticos, bons exemplos, que nós vamos avaliar e nós vamos até você. Como sempre, meu grande abraço a todos os meus amigos que sempre estão incentivando o nosso trabalho, até o pessoal da própria TV Guará, os meus amigos vendedores de veículos, meu amigo Jorge Mendes, da Cia do Carro, grande abraço para você. E que, domingo que vem, você não pode esquecer, 8 da manhã, aqui no Canal 23, na TV Guará, nós estaremos juntos, no programa No Bairro, onde tudo acontece. Tchau, gente, uma ótima semana para vocês. Tchau, gente, uma ótima semana para vocês. Tchau, gente, uma ótima semana para vocês.